Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui novamente para fazer mais uma sessão de exercícios de alongamento. Lembrando sempre para vocês estarem repetindo o exercício de 3 a 4 vezes, tá certo? Depois tem o descanso, para vocês tomarem uma água, para descansar um pouquinho, mas repitam o exercício, façam de 3 ou 4 vezes, tá certo? E lembrando também, uso de máscara, álcool gel, se sair de casa só por necessidade, gente. Vamos nos cuidar para que a gente possa, logo logo, estar todo mundo junto, tá bom? Música Flippin' in the air Another land just floating As I'm looking Música 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 I don't wanna fall asleep, I don't wanna 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 I don't wanna go to bed, I'll make a cup of coffee for your head I'll get you up and going out of bed I don't wanna fall asleep, I don't wanna I don't wanna fall asleep, I don't wanna fall asleep, I don't wanna I don't wanna fall asleep, I don't wanna fall asleep, I don't wanna É muito bom. Se inscreva no canal. I'll make a cup of coffee for your head, I'll get you up and going out of bed, yeah, I don't wanna fall asleep, I don't wanna I'll get you up and going out of bed, yeah, I don't wanna I'll get you up and going out of bed I don't wanna fall asleep, I don't wanna Don't stay awake for too long, don't go to bed I'll make a cup of coffee for your head I'll get you up and going out of bed I don't wanna fall asleep, I don't wanna Don't stay awake for too long, don't go to bed I'll make a cup of coffee for your head I'll get you up and going out of bed I don't wanna fall asleep, I don't wanna I'll get you up and I'll go in bed I'll get you up and I know I'll get you up and six Se inscreva no canal. 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 E aí Se inscreva no canal. E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Encerrando mais uma aula de hoje, tá? Fiquem bem, se cuidem novamente e até a próxima. E aí E aí E aí E aí